E aí, pessoas, como estão? Tudo certo por aí? Maravilha? Mais um vídeo, então, de shows. Dessa vez eu vou focar só no show de São Paulo. Um episódio dedicado ao show de São Paulo, porque... Bom, tocar em São Paulo, a terra dos mutantes, né? A terra de Arnaldo Rita e do Sérgio. Então, é a primeira vez que eu ia me apresentar em São Paulo com os mutantes, no Teatro Bravo, e foi um show especial, assim. Me lembro, claramente, até hoje, de... Num momento ali de caminhante noturno, na hora do refrão, sabe, você dá uma olhada pra galera e você fala Nossa, velho, tá acontecendo isso aqui mesmo? E Technicolor também é sempre muito especial de tocar. Agora, Balada do Louco, realmente... É difícil fazer o backing ali, viu? Dá uma embargada na voz, assim. É, bem complicado. Queria deixar aqui registrado o agradecimento às marcas que estiveram presentes comigo lá nesse show e que têm me ajudado, me dando suporte. Guitarras Music Maker, Captadores Custom, Picapes, Anselmão, está ligado. Outra marca super importante, super presente, são as paletas Schultz, né? Inclusive, meu show de São Paulo foi a estreia da paletinha personalizada e tal. Agradeço demais. Também tem a alça, teve strap lock, um monte de presente que o grande Santiago nos enviou. Beleza? Também foi a estreia da lojinha. Se você não está ligado, sim, sim, temos produtos de merch agora dos mutantes. Camisetas, broches, adesivos. Voltando às marcas, Cabos Santo Ângelo. Também quero agradecer a Boss Brasil. Estava com a GT1, estou sempre com a GT1zinha, fazendo tudo e adicionando a ela somente o Boggy da Deep Trip Pedals. Vocês devem ver constantemente aí nos vídeos, nos ensaios também, né? Eu filmando o setup para vocês terem uma ideia do que está acontecendo de equipamento. Deixando essa parte de Guitar Nerd de lado, quero registrar também aqui, deixar um grande abraço para Luiz Carlini, que esteve lá presente e não vamos esquecer do final do show, quando ele veio e... Ô, Camilo, eu vi você tocando com os mutantes! Grande, professor Luiz Carlini. Abraços para você e para o Sol. E também a presença dos irmãos Zaganin. Fábio Zaganin, grande baixista de primeira linha. E Márcio Zaganin, que também nos ajudou com a Tajima. Velo 12 cordas que eu usei no show. E a gente tem também um vão de nylon. Deixo aqui, então, meu registro e agradecimento a todos. E a todos vocês que tiveram presentes nesse show que foi especial para mim. Mas vamos que vamos e seguimos em frente. Então, eu vou deixar vocês com alguns trechos dos shows de São Paulo no Teatro Bravo. Maravilha? Quero deixar aqui registrado e dedicar esse vídeo de hoje em homenagem ao grande técnico, engenheiro de som, Renato Coppoli. Que eu conheci quando comecei a tocar com o Sérgio no projeto Jazz Mania. E sempre foi um queridaço comigo. Assim, muito gente boa, muito gente fina. E com certeza, um dos melhores técnicos engenheiros de som com quem eu trabalhei. Então, eu fazia uma dupla ali com o Memé, grande Memé, que era impressionante o som que esses caras tiravam. E o Renato, inclusive, no primeiro show de Mutantes que eu participei na Bahia, ele foi o técnico de som e me ajudou demais, assim, no palco. Teve uma hora que acabou a bateria do Vilão dos Recordas. Ele saiu correndo para me ajudar. E com quem eu dividi a quarto, porque nós dois roncávamos ou roncamos demais. Então, dedico esse episódio de hoje ao grande Renato Coppoli, que vai deixar saudade. Abraço e até. Tchau. 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 Hoje eu vou fugir de casa Vou levar a mala cheia de ilusão Vamos deixar alguma coisa velha esbapada toda pelo chão Música 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 Seu amor para a senhora Aplausos